Você tem falado com o presidente Fernando Henrique sobre, ele sempre foi um pensador do país? Eu estive com ele a última vez faz já um ano e pouco, quando estive a última vez com ele, né? Outro dia fizemos um almoço aí dos fernandistas lá no Le Casserroli e ele apareceu lá. Mas ele apareceu no fim, nós já estávamos lá, não estávamos bêbados, mas estávamos tomando uns lindos lá, entendeu? Então o Fernando Henrique é o cara que mudou o Brasil, né? E depois a história dele precisa ser bem contada, ainda estou escrevendo meu livro sobre Fernando Henrique, um dia eu publico. E volta para contar então quando o livro estiver pronto. Ah, mas vai demorar, eu só vou publicar depois que ele morrer. Não, poxa, você não pode condicionar uma coisa assim ou outra, Chico. Então se ele me liberar eu publico antes. Ah, bom, então precisa perguntar para ele então, poxa.